A classificação para o Grande Prêmio da Itália já está para começar aqui no Autódromo de Monza. As equipes devem ir para a pista a qualquer momento. Com o tempo do jeito que está, Anthony Davidson, as estratégias ficam muito diferentes de certa forma. Quem você acha que vai aproveitar essa superfície de pista escorregadia e imprevisível? Tradicionalmente, elas favorecem o trabalho do Adrian Newey, o hábito da Red Bull de gerar uma pressão aerodinâmica incrível com a traseira alta, que eles gostam de usar e é perfeito para a pista molhada, e ajudou a compensar a diferença de potência algumas vezes nos últimos anos. A Force India também. Ela costuma ser o azarão que se beneficia de condições diferentes. E é claro que as McLarens têm chassis muito bons. De qualquer forma, não quero cravar uma previsão. Mais do que o desempenho, o fator decisivo vai ser agir no tempo certo. O nível de umidade na pista vai variar muito, e quem conseguir encontrar o momento perfeito quando ela estiver mais seca, vai ter muita vantagem. A Force India Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho, amigo. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica. O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Hamilton, Vettel e Kimi Raikkonen. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. Bem-vindos à Monza, onde o público já está pronto para a largada. Esperamos que você esteja pronto para ver os melhores pilotos do mundo disputando a primeira posição. Chegou a hora do Grande Prêmio da Itália. Estamos 19 quilômetros ao nordeste de Milão para o Grande Prêmio de hoje no circuito de Monza, onde esperamos velocidades chegando a 345 quilômetros por hora. São 11 curvas nesta pista de 5.8 quilômetros, sendo que 7 são chicanas. Com um bom vácuo e DRS aberto, deve ter várias oportunidades para ultrapassagens aqui hoje. Então teremos uma corrida difícil para os nossos pilotos. Diga, Anthony Davidson, o que espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva? Para começar, vamos esperar que todos se comportem bem, que a largada seja boa e sem incidentes. Esse momento é bem interessante. O lado limpo do grid vai estar mais emborrachado. Então fique de olho nos carros daquele lado, que podem tentar alguma coisa. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Bottas, Max Verstappen e Ricardo, Magnussen, Sainz, Bocom e Charles Leclerc, Hulkenberg, Pérez, Roman Grosjean e Alonso, Gasly, Hartley, Stoffel Van Dorn e Lance Stroll, Erikson e Sergei Sirotic em Fecha o Grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Tente pegar o traçado por cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Cuidado, a adereça deve começar a cair logo. Tchau, tchau. 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 A diferença de tempo do carro de trás é de 2,2 segundos. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram hoje. O tempo da última volta foi de 1,27,0. Nossa diferença no companheiro é de 8,1 segundos. A diferença no companheiro é de 8,1 segundos. A diferença no companheiro é de 8,1 segundos. A diferença no companheiro é de 8,1 segundos. Tchau, tchau. A diferença de tempo para o carro de trás é de 2,1 segundos. Ele está com pneus médios e novos. Os pneus do carro adversário já rodaram 4 golpes. O tempo na última golfe foi de 1 minuto 26,8. Tchau, tchau. 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 A diferença de tempo para seu companheiro é de 10,3 segundos. Tchau, tchau. 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 Fantástico, você venceu o GP E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado Como sempre, não se trata só da velocidade pura Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante Ou para os pneus, foi aí que a corrida foi ganha E aqui estão os pilotos no pódio, depois dessa corrida excelente Eles se destacaram como sempre É uma vitória merecida Então, é a Mercedes que fica no topo hoje Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Para mim é o Lewis Hamilton Essa é a vontade de vencer que se espera de quem já foi campeão mundial várias vezes Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Anthony e eu dizemos até logo Nos vemos da próxima vez